Eu vou contar pra vocês a vida desse peão Casei com mulher tão gorda, parecia com balão Pois me deu 14 filhos e formou-se um pelotão O mais novo é o João Batista, o mais velho é o Sebastião Nasceu essa filharada, nós não tem televisão De dia a gente trabalha, de noite em ecofum De dia a gente trabalha, de noite em ecofum Tive que fazer uma roça, pra sustentar o pelotão Maria plantou pipoca, Tereza plantou mamão O José plantou pipinho, Augustinho o feijão Batista plantou mandioca, as batatas o Sebastião As mais novinhas choravam e tinham que achar bom De dia a gente trabalha, de noite em ecofum De dia a gente trabalha, de noite em ecofum Nós não troca essa vida, por a vida da cidade Aqui tem carros de coi, galinha por tua vontade Tiramos leite da faca, da queijo barbaridade Vivemos só no amor, na paz e tranquilidade Tem canto da passarada, pra nossa felicidade De dia a gente trabalha, de noite em ecofum De dia a gente trabalha, de noite em ecofum De dia a gente trabalha, de noite em ecofum